2, 1 já acabou Desce gente Zé, fuma de lá então Desejo a você O que há de melhor A minha companhia A minha sentida e só Sobre o mar Mas faz a gente pra vir É pra gente se perder E se voltar Vida boa Fiz e faz Nossas brincadeiras Alguém vai ser Que a toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua paraventade Meu amor Por favor Vem me ver comigo O seu colo O seu colo É o meu amor O seu colo O seu colo É o meu amor O seu colo O meu amor É o meu amor Amém. 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 Amém.